Meu irmão tem 19 anos e nunca beijou um ninja Até fiz um outdoor pra ele Bevei ele na balada Mas nunca deu em nada Mas hoje eu vou no show acertar a nerd com ele E tentar tirar esse bebê Eu acho que consegue Tem muita, muita, muita gente Ele não conseguia, ele é muito fraco Deu fome nele, ele já foi logo nas comidas Ele passou Voltamos pro show E meu irmão não sabia cantar nenhuma música Mas ele sabia uma dancinha Depois disso a gente fez algumas amizades E ele foi conversar com elas Coisa boa que não foi Porque logo depois ela deu um beijo no amigo dele Mas o que importa é que ele ficou feliz Nisso o amigo dele foi lá e quis ensinar ele Mas parece que ele não queria aprender Foi passando o tempo e ele já tava muito cansado Depois disso o Geraldo desanimou E meu irmão mais uma vez não conseguiu beijar ninguém Eu vou chorar Eu vou chorar